Fala pessoal, aqui é o Mizu mais uma vez com vocês no canal Mizogames e estamos de volta aqui com Gwent, The Wither Card Game. Dessa vez a gente está com um deck bem diferente do arquétipo de Henselt, que é um dos líderes que, na verdade, hoje em dia é o líder que eu acho mais legal de jogar de Reinos do Norte. Não necessariamente ele é o mais consistente, infelizmente a mobilidade dele de trazer três aliados bronzes é bem forte, principalmente na rodada 1, na 3 também às vezes é um finisher muito forte. Mas, infelizmente, Reinos do Norte sofre um pouco com Incinerar e Igne, então se você acaba enfrentando esse tipo de situações, você vai ver que Reinos do Norte às vezes pena com isso daí, cara. A jogadinha básica aqui dos Reinos do Norte que a gente vai fazer uso é do Saqueador Caçador, é uma carta bem já conhecida de quem manja de Reinos do Norte. E a nossa jogada inicial, a jogada da rodada 1, a gente vai querer jogar o Sargento, que é do N aqui, copiar ele com o Operador, porque daí a gente vai ficar com quatro desses carinhas. E o que ele faz é que cada vez que ele entra no tabuleiro, ele reforça essa unidade e todas as outras que têm a mesma força que ele em um. Então, você vai reforçar todos os Comandos de Listras Azuis, que são puxados quando é jogado uma carta de mesmo valor no tabuleiro, e também todos os Soldados de Infantaria de Temere aqui. Aí, mais pra frente, ele vai começar também a dar uma reforçada no poder aqui do Saqueador Caçador. A gente consegue trazer algumas unidades que a gente queira, caso não já tenha usado, por exemplo, o Rensel, que a gente pode trazer com o Saqueador Batedor. Um exemplo é puxar as três unidades do Saqueador Caçador. Jogando com o Operador também, uma outra coisa legal é você tentar usar o ritual, o círculo de invocação aqui, é por isso que o nome é Rensel to Ritual, que eu tento fazer um ritual de invocação aqui, cara. Você dá uma cópia pro cara, o cara joga, você copia, mas é difícil fazer funcionar isso daí, né, cara? Porque tem que ter uma, duas, três cartas pra um combo, é uma coisa bem complicada no Gwent. Não é tão fácil, mas a ideia é essa daí, tá aí pelo Farfã, né? Coloquei Lacerar, porque Lacerar tá fazendo muita força, coloquei reforço pra caso o Operador não esteja na mão, você pode puxar, ou pode puxar uma Nenek na rodada 2, um Death Mode pra tentar tirar clima, ou pra fazer clima, ou pra fazer o Truvão de Alzur, enfim, é um mago, né, ele é versátil. A rodada 1 a gente tenta jogar, então, ganhar ela só com o sargento aqui de Kedwin, a gente vai copiar, a gente vai jogar os dois primeiros, o que tá na mão e o que a gente copiou, e os outros dois do deck que tá no baralho, no caso, a gente vai puxar com o Rensel, tu vai fazer muita força e a gente vai passar. Aí a gente tenta jogar, forçar um pouquinho a rodada 2, ou nem força, e tenta vencer a terceira, daí vai ser com tanto o Soldado de Infantaria de Temera, que eles vão tá muito fortes, eles vão tá 6, 7, porque vai ter sido bufado pelo sargento, daí ele entra fazendo força 21, é muita coisa, cara. Ou com o Saqueador aqui, que é muito forte até hoje, né, cara, ele fica muito grande conforme a partida vai rolando. Fora isso, a gente tem Igne, a gente tem o Dijkstra, porque eu acho esse cara muito legal e bacana pra um deck que é casual e for a fã. Temos a Shani, que dá pra fazer umas jogadinhas legais nesse deck, tanto ressuscitar algum, trazer de volta algum Saqueador que o cara matou logo de cara, ou se você jogou o seu sargento e o cara matou, você não consegue puxar, usar o seu combinho do Rensel, se você chama com a Shani. Dá até pra brincar aqui com o Soldado de Infantaria, você consegue devolver 2 com a Nenek, né, você devolve 2 pro seu deck, pro seu baralho, e ressuscita o terceiro que tava morto, daí volta os 3. Eles vão voltar com força base, mas já é alguma coisa, né, melhor do que nada. Fora isso, a gente tem a Keira também, que é um pouco versátil, e também é uma carta que eu gosto de Reinos do Norte, eu gosto de colocá-las nos decks, não necessariamente é uma excelente carta ouro, mas ela é bacaninha de jogar. Acho que a explicação do deck é isso aí. Ah, a gente tem também aqui a Ordem da Marcha, ela sempre vai trazer, né, no caso aqui, os Saqueadores, né, então é bom lembrar disso daí. Bom, acho que o deck é isso daí, é um deck for fun, é uma partida casual, eu tô revezando aqui, como sempre, os arquétipos, e tem alguns líderes que é difícil você revezar muito o jeito que ele joga, né, o Rensel tem um desses líderes que é difícil de você mudar muito o tipo de jogar, então acaba ficando mais um deck for fun mesmo do que necessariamente competitivo. Mas enfim, é um deck bacana, eu vou deixar vocês aí com umas partidas, espero que vocês gostem, vamos lá. Brã, Brã, Brã não é muito fácil de lidar não, cara, nem um pouco diga desse passagem que a gente tem aqui, hein. Comando a gente não quer na mão, esse aqui só uns já serve, River Hunter, aqui a gente pode duplicar, eu acho que tá boa essa mão, viu. Vamos lá, vamos ver o que vai ser essa brincadeira. Vamos tentar aqui com o reforço trazer o nosso operador. Operador, a gente puxa o sargento. A gente vai jogar o primeiro, o segundo e copiar o resto. E passar. Esse é o nosso plano na primeira rodada, cara. Na segunda rodada a gente pode forçar saqueador. Só que forçar saqueador seria com ele, né. Ok, vamos jogar o primeiro. A gente joga o segundo e puxa o resto. Arminho, guardas da rainha, né. Deque de descartão, cara. O três tem sido o mais bravo. Ok. Estande e peça. Aí já vai entrar aqui o nosso amigo Hanselt na próxima. E se ele tiver um incinerar, o sonho acaba, cara. O sonho acaba. Mas é assim que funciona a deck de Reinos do Norte com o Hanselt, né, cara. Ele é bem greedy, ele é bem... É, tenta vencer. Importa muito como, cara. Tá, ele vai descartar provavelmente mais esse carinha aqui, talvez. E as guardas da rainha, né, talvez. É, ele... Mandou um daquele ali. Pra ele fazer bastante tempo, ele mandou todos. E só ela, só a Ceres. Tá, agora é a nossa vez de fazer bastante força aqui. Fight for it. Colocar aqui. Já vai pra seis. Se a gente colocar aqui sete, vai ficar meio tenso. Em todo lugar vai ficar tenso, então... Vai vir aqui pra trás, cara. Olha isso, velho. O incinerar vai ser a desgraça desse jogo, cara. Bom, incinerar não deve ter, né. Aqui a gente já pode passar. Ele pode tentar fazer dezoito. Que normalmente ele consegue até. Mas a gente já tá com dezoito pontos na frente. Talvez ele tenha que gastar duas cartas. Até que não vai ser tão ruim assim. Agora é com você, my friend. Tá pensando bem agora. Porque normalmente o que acontece? Deck de Guarda da Rainha, ele... Prefere, né. Ele gosta que... É bom que favorece pra ele turno longo. Rodadas longas, né. Então ele tá pensando bastante porque ele não conseguiu fazer a rodada longa dele. Ele nem jogou a Guarda da Rainha, então... Ele acabou descartando essas daqui. Já jogou uma das condições de vitórias dele, que é o Capitão Pirata. Ele vai jogar outra, então, porque ele decidiu levar adiante. Ele vai ter bastante carry over pra segunda. O que é bem intenso pra gente, mas tudo bem. Nada muito impossível. E ele levou essa daqui. Beleza. Pode ser que ele não tenha a Guarda da Rainha. Eu já vi... Eu já vi deck de Brank. Não tá usando a Guarda da Rainha em si. Tá usando a Ceres e outras formas de ressuscitar. Mas não necessariamente a Guarda da Rainha. Então pode ser que o dele seja uma dessas cartas, né. Deixa eu ver quem que eu vou tirar aqui. Acho que ninguém, cara. Acho que tá bom assim. É desse jeito mesmo. Vamos ver o que ele vai jogar. Se eu jogar uma força 4 aqui, aqui ele vai fazer a festa, hein. Ele resolve simplesmente passar. A gente pode vencer aqui, hein. O que vocês acham? Vamos lá. Eu não quero morrer. Depois o que a gente pode fazer... Não vai ficar tão forte. Mas a gente pode reembaralhar com a Nenexis daqui e voltar 1 à vida. Reembaralhar 2 e volta 1 à vida. Só uma ideia, né. Só uma ideia. Bom, aqui a gente pode mandar a Keira, porque ele vai estar com força 4. Eu não sei exatamente se eu quero isso ou não. É pra gente trocar alguma coisa interessante aqui. Acho que ele não tá tão útil assim. Tá, isso aqui é legal. Isso é bacaninha. Eu vou usar a Keira, cara, pra fazer isso aí. A gente vai levar duas unidades pra lá. Não sei se é tão útil. Eu vou usar, vai. E agora eu vou usar algo especial. Eu vou usar a Keira, cara. Eu vou usar a Keira. Descobre as leis de Londres, Londres e Springtane. Tá, vamos começar então. Dá pra gente jogar um desse cara igual o dele, mas acho que eu não vou fazer isso. Ele deve ter coisa melhor. Tem aquela jogadinha que eu falei pra vocês da Nenek, mas primeiro eu vou jogar um River Scout aqui. Vou jogar na fileira corpo a corpo. Vamos ver até onde que vai isso aqui. O deck dele é diferente, o nosso também é diferente. Calma-se. Calma-se. Tá, ele bloqueou o nosso, não vai fazer o trio, né? Então não tem necessidade de a gente jogar aqui na fileira, na mesma fileira. A gente pode jogar então nas outras fileiras, né? Você é um de nós ou não. Ah, quando ele tá travado eu não posso escolher? Isso eu não sabia, hein? Que curioso, cara. Quando a gente joga um saqueador, batedor, ele não pode escolher carta bloqueada? Isso é bizarro, hein? Bom, agora a gente usa... Já que a gente jogou inútil isso aqui. Vamos fazer um força 11 pra gente também. Vamos matar o nosso 1 aqui que ficou inútil. Mas, nossa, que bizarro, cara. A gente vai ter que usar o Dijkstra depois pra poder fazer alguma coisa. Pelo menos é o que aparenta, né? Ele já tá olhando ali no que ele pode ressuscitar. Tem umas unidades bem fortinhas até. Eu já tinha jogado uma vez contra esse Dijk, cara, mas... Não é tão comum, né, Dijk, que não tem a guarda-rainha. Nossa, eu fiquei chocado com aquela unidade. Será que ele não copiou por algum outro motivo? Se eu tô comendo bola aqui, escreve nos comentários, cara. Mas eu tô achando que é porque ele tá bloqueado. O que é meio bizarro pra mim, mas beleza. Eu vou jogar mais um desse cara. A gente tá seguro de Igne e tá seguro também de incinerar por causa dos ursos, né? Então, por enquanto fica assim. Depois a gente pode jogar Nenek aqui. E a Nenek fazer aquele esqueminha de voltar os carinhas quatro ali, né? Vamos lá, eu vou fazer isso agora. Nenek vem pra cá. Aqui deu valor pro Igne dele, mas ele também tá com valor pra Igne. Força quatro não, né? Eles são força três, então dá pra gente voltar mais um desse aqui pra ele entrar junto. Melhor do que nada, né? Foi mais o melhor do que nada, cara. A gente volta com a Shani. O Igne nosso aqui tá fazendo onze de valor por enquanto. Acho que é o mais vantajoso. A não ser que ele jogue mais alguma coisa na fileira de distância aqui. Tá bem legal essa partida, cara. A gente também tem um Lacerar que vai fazer bastante valor no fundo ali. Ele vai dar um dano legalzinho agora em alguém. Resolveu no Urso. Tá, vamos puxar... Antes do Dijkstra, a gente tem que usar aquele combinho que a gente falou, né? Colocar ela... Aqui já deu Igne mesmo, então vamos colocar aqui ela. Cadê o carinha? É esse aqui, né? Vamos lá. Vamos jogar ele... Pode ser aqui. Com isso ele puxa os três que a gente colocou de volta. Faz um valor bacana mesmo. Bem bacaninha, cara. O que mais? Agora ele vai começar a ressuscitar... As unidades que estão meio... Até que não estão tão brutas as unidades dele, né? Mas já é um oito ali. Vamos ver onde ele vai jogar esse oito. Tá, infelizmente não foi aqui. Por enquanto a gente só está fazendo onze de valor com o Igne. Mas já está bom. Porque aqui também o Incinerar vai pegar bastante, né? Então tá bom. O Incinerar não, o Lacerar. Ah, a gente pode jogar isso aqui. Por enquanto ainda não fez valor, mas talvez faça, né? Vamos ver. Por um ponto, hein, cara. Faz só o limpo, trovão de... Ou trovão de azur ali atrás também. Do onze. Fica excelente, cara. Ele faz chuva também. A chuva... Pode ser boa aqui, ó. Mas vai fazer poucos pontos nessa altura, né? Prefiro um trovão de azur mesmo. Bem aplicado aqui. Daí o nosso Igne vai fazer um valor melhor. Opa, tem mais um desse carinha. Quem que a gente pode trazer? Não tem mais ninguém, né? Ah, vamos ver se a nossa... Cara, eu não tô entendendo. Por que ele não tá trazendo o terceiro? Será que eu marquei tokens, eu só coloquei dois no deck? O que é que? Depois eu vejo isso, mas eu não tenho entendendo por que ele não tá trazendo. Puxa, aqui também... Bom, 16 aqui ou 16 aqui, né? Tanto faz, vai dar na mesma. Por enquanto... Por enquanto... Ele deve ter mais um desse daí na mão, né? Então ele vai jogar, sei lá, aqui, talvez? Vamos tirar desse aqui, vai da... O Igne vai aqui na frente. Depois a gente dá um lacerar lá atrás. Acho que tá bom assim. E agora as cartas finais dos dois lados, cara. O que você tem, meu? O que será que ele tem? Ele vai ressuscitar alguma coisa. Ele tem mais uma carta pra ressuscitar. Bom, a gente consegue fazer 3, 6, 7, 10, 13, 14, 15. A gente consegue fazer 15 de valor numa carta. Será que ele consegue fazer tudo isso? Ele já tem 2 a mais. Ele consegue fazer, acho que 8... Não, ele consegue fazer 7... 8, 9, 10. Ah, não. Corta pela metade. Putz. 5 mais um tanto aí. Bom, não vou nem fazer a conta de cabeça agora, porque eu já vou ter que jogar ali. Vamos lá. Putz, por pouco, cara. Nossa, por muito pouco. Mas foi bom. Foi uma partida bacana. Ele também tinha um trunfo na mão, né, cara? Então eu vou deixar essa partida aqui, porque foi interessante. Teve umas mecânicas legais. Infelizmente foi uma derrota, mas foi um excelente jogo, cara. Goulash. Legal, vamos para a próxima aqui, então. Começando com a derrota, cara. Vamos ver a próxima. Você está em paz. Lute por isso. Olha só, o Hansel também, cara. Aí sim. Sempre legal jogar contra um mirrorzinho de vez em quando. É bacaninha. Vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem isso aqui. Puxa aquele carinha 1. O que a gente não quer aqui? Bom, co-operator. A gente não precisa de dois desse aqui. Dois desse aqui também não. E isso aqui definitivamente não. Acho que está bom assim. Será que ele também vai fazer jogadas? O que a gente tem matou por isso? Ah, cara. A gente também tem essa pataquada aí. Vamos ver até onde vai chegar esse bagulho, cara. Ó, pega um para você aí também. Sensacional, cara. Fenomenal. Vamos ver no que vai se transformar esse negócio aí, cara. Vamos lá, meu amigo. É, a gente também vai fazer isso aí. Talvez leve uma jogada a mais, mas nós também vamos fazer. Ó esse ali, o pá ali. Joga mais um desse aí. Ferrou, hein, cara. Stand and fight. Muito engraçado, velho. Tá, ele resolveu passar. Vamos lá com o nosso Hanselt, então. Não é só você que sabe fazer isso, não, cara. Mirror da sorte aqui, hein. Olha isso, cara. Eu vou pegar esse empate, porque nós vamos ver quem é o verdadeiro Hanselt aqui, meu amigo. Eu vou pegar esse empate, cara. A gente vai começar. A gente tá com carta menos, mas eu acho que a gente consegue vencer esse cara, velho. Eu acho. É um achismo aqui, tá? Só for fã mesmo, né, cara? Tá de boa. Deixa eu ver. Eu acho que tá bom isso aqui. Tá bom essa mão. Último carinha. Dá alegria aqui. Pronto, já ficou gigante. Os nossos saqueadores, cara. Acho que dá pra gente abrir aqui também com o soldado. Nossa, vai ser uma bagunça isso aqui, cara. Uma bagunça legal. Ele tá com carta a mais, né, então. Vai reembaralhar a nossa amiguinha ali. Beleza. Significa que ele tem mais trio, né, que deve ser o saqueador. Bom, já vamos começar com o nosso aqui. Pra já dar uma filtrada pra quando a gente quiser jogar o Dijkstra. Dijkstra. Será que ele vai jogar tudo aqui, ó, na mesma fileira pra tentar ativar o trio? Ele tem um Gertigna aqui, cara. Não sei se você tá ligado. Eu não quero morrer. Tá certo. Vamos... Vamos a gente tentar fazer, cara? Porque dá pra tentar, hein. Vamos lá. Como diriam os próprios saqueadores, caçadores, vamos lá. Ele ainda ataca a cópia na mão. Tá meio inútil na sua mão isso daí. É um 3 só, né? Só um 3. Eu sou amigo Dandelion aqui. Olha, cara, dá pra gente... Dá pra gente usar... Ter usado a Keira pra matar esses carinhas, velho. Putz, joga mais um de 6 aí. Ou um mais alto, cara. Me toca ali, hein, velho. Não vi isso aí. Acho que o melhor momento pra ela é agora. Operator, beleza. O que ele vai entregar pra gente? Saqueador, beleza. Saqueador dele tá... Começa com 4, né? 5, 6, 7. Putz, deve tá 7, cara. Não. Tá 4. 5, 6. Tá 6. Então, se ele jogar o primeiro saqueador, a nossa Keira ainda vai funcionar. Eu acho que eu vou arriscar e esperar mais um pouquinho, cara. Pra Keira. Vamos ver o que vai dar. Eu tô tentando ativar... Igni aqui. Tô tentando ativar... Igni, não. Tentando ativar o trio aqui. Tá... Tá aquela festa, cara. Os dois lados tá apostando... 100%. Joga um 6, cara. Putz, mas se ele jogar 6, vai pra 7 do mesmo jeito, né? Oh, man. Vamos tentar esperar ver se ele chega no 6. Ele não vai chegar. Ele só tem essa daí. Ah, fiz cagada, cara. Foi legal. 4. Agora só vai atirar... Vai atirar pouco. Estraguei, cara. Tava legal, velho. Tá atirar um aqui agora mesmo. Let's go. Ah, agora... Formou outro 4 aqui, então. Ok. A gente não tem espião. Dá pra usar a Keira agora. Não é o melhor dos mundos, Mas é melhor do que... Nada, eu acho. A gente pode tirar 12 dele ou ganhar 12. Eu prefiro tirar 12 dele. Ou a gente pode colocar 12 aqui, ó. Ou a gente pode fazer uma chuva, cara. E daí a gente pode usar a Keira e fazer aqui, ó. Desalinhar esses dois 13. Ah, ele vai limpar. Pior de tudo que a Keira não alinhou aqui, né? Se alinhasse os 4 aqui, ia ser muito lindo, cara. Ah, se bem que ele já tem 3, 3. Não é tão bom. Bom, acho que a Keira agora pode fazer, então, o que a gente pensou antes. Vou dar uma poção aqui, ó. Porém, se ele der um Igni, não vai levar os 2 13, né? Ou ele mata... Tira um pouco de força aqui e leva os 2 13, anyway. Ah, que engraçado que tá isso aqui, cara. Nossa, isso vai ser dano pra caramba. Tá, não ficou alinhado, pelo menos. Não sei por que eu uso isso aqui. O que a gente pode embaralhar? Um desse, um desse, um desse. Porque daí a gente consegue jogar, talvez, com o... Tickstra. Acho que pode ser, né? A gente pode reembaralhar esse carinha e puxar com o nosso... Eu acho que eu... Vou começar a fazer isso aí, cara. Vamos ver. Pode ser um desse, um desse. Mais um desse aqui, vai. Nossa, quanto recurso a menos a gente tá, hein? Tá, o seu foi inútil, cara. O meu não será tanto. Já veio como 3, puxam daquele lá. Putz, eu devia ter colocado mais um dele, cara. Putz, que vacilo, velho. Vacilei, vacilei. Mas tá bom. Deve ter colocado 2 nesse aqui, porque daí puxava com esse. Porque eu não lembrava que ele tava 3 também, né, cara? Pô, é tenso lembrar tudo que tá acontecendo nessa partida, cara. Tem bastante coisa acontecendo. Ok. Eu acho que tá na hora do Time for Dijkstra. Dá pra gente colocar aqui, pra quem sabe, ativar o Igni mais pra frente. Isso é uma experiência anterior, trabalhando com o Igni mais pra toda a vida. Uh, aí sim. Isso não é tempo para vimplar. Ih. Cara, tá muito legal isso. A gente pode puxar ele agora. Ele já vai dar uma bufada em ninguém. Só nele mesmo. Eu, por um momento, eu pensei que ele ia bufar mais alguém daí. Isso teria sido interessante, cara. Só 130 e pouco. Agora ele protegeu um pouco aqui, né? O Igni só vai matar ele. Tá tão legal assim, não. Bom, vou tentar... Lacerarzinho aqui. Se for pra atirar 6, a gente já tem mesmo o Igni aqui pra atirar esse cara, né? Tá, agora ele vai começar a pataquada dele. A gente vai terminar a nossa aqui. Bom, o nosso é isso aí, cara. Agora tá com você. Ele tem todos os... Será que todos os Reavers dele vai fazer 100 de força? Eu acho que não, hein? Pode mandar ver aí, cara. Talvez ele tenha algum Igni, sei lá. Olha, ele consegue... Com o Igni, ele consegue tirar 2 aqui, ó. É bastante. Acho que não foi o suficiente. Foi por pouco, mas não foi o suficiente. Por pouco não, né, cara? 30 praticamente a mais. Partida muito divertida, cara. As duas foram, mesmo a primeira tendo sido uma derrota. Essa daqui foi bem divertida. Eu, pelo menos, achei bem divertida. É legal de vez em quando fazer uns jogos casuais, porque você sai um pouco do meta, né? Refresce um pouco a cabeça. O cara mandou um bom jogo também. Foi realmente um bom jogo. Enfim, for fã total. Mas revezamos aqui mais um arquétipo, mais uma tentativa de deck diferente. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre ele. Bom, cara. Como vocês puderam ver aí, esse daqui é um deck bem for fã. É um deck casualzão. Nosso Hanselt lindão premium aí, ó, cara. Tudo se mexendo, botando fogo nas coisas. E pá! Não tem muito o que falar, né, cara? É um deck que você... É um deck bem de aposta. Você faz muita força, tenta ficar torcendo para o cara não ter Igni ou não ter Incinerar, algo nesse sentido. Porque ele não é, bem dizer, um deck muito versátil. Ele não é um deck que você fica interagindo com a mesa, com o tabuleiro do adversário, né? Tem muitos decks que você tem um certo controle. Às vezes, você tem cartas que servem, por exemplo, para bloquear, para tentar dar uma counterada, né? Anular um pouco a estratégia do cara. Esse daqui não. É simplesmente poder mesmo. É bem aquela coisa de Reinos do Norte de tentar jogar muito poder na mesa e até os decks de Foltest hoje em dia estão meio assim, né? Você tenta jogar muito poder na mesa ali e beleza. Então, Reinos do Norte hoje em dia ou faz muito poder e está pouco se lixando para o tabuleiro do cara ou joga de Radovide ali e tenta controlar totalmente a mesa do cara. Daí é o oposto, né, cara? Reinos do Norte está um pouco... sem ter uma estratégia de meio termo, né? Ou é um ou é outro. Os decks que estão... O deck Tier 1, no caso do Reinos do Norte, tem um de Foltest que faz muita força e o outro é o de Radovide Controle. Esse aqui é For Fun. É um deck que, como você não tem muitas respostas, então você depende muito do que o cara... contra quem você está jogando. Ele é capaz, sim, de vencer algumas vitórias e é aquilo que eu sempre digo, cara. Se você está jogando ranqueadas no começo, você ainda está subindo, é um deck divertido de jogar. Não necessariamente esse arquétipo, mas o Hanselt é um líder muito bom de jogar para subir no começo também. E se você joga casual, principalmente esse deck aqui é bem divertido, então vale a pena se vocês têm interesse de tentar fazer uma mecânica mais ou menos parecida com essas daí. Beleza? Mas acho que é isso daí. Deixem as dúvidas de vocês no comentário, sugestões, elogios, aquela coisa toda. Eu sempre respondo todo mundo. E é isso aí. Não deixa de seguir a gente lá no Instagram, nas redes sociais. Eu tento sempre deixar um conteúdo diferenciado lá, não só de Guedes, principalmente no Instagram. Beleza? Então é isso aí. Como sempre, muito obrigado por assistir, muita paz e até o próximo vídeo, cara. Transcrição e Legendas Pedro Negri